Flexão de braço é um dos melhores exercícios sem pesos para ganhar força e massa muscular na porção superior do corpo. Isso permite que o exercício seja feito em qualquer lugar, sem depender de equipamentos. E isso não é bom apenas para quem treina em casa, mas para quem deseja complementar o treino de peitoral na academia. O exercício trabalha tríceps, peitorais e deltóides, e quando realizado da forma correta, também fortalece a lombar e core. Flexões são versáteis e poderão ser usadas em praticamente qualquer lugar e não requerem equipamento extra, sendo o principal movimento para quem pretende treinar em casa. Por isso, fazer flexões de braço todos os dias pode ajudar no ganho de massa muscular e força nos músculos anteriores do tronco, os paravetebrais. Mas isso precisa ser feito tomando algumas precauções para que seja possível ter resultados contínuos e com segurança. Existe algum risco em fazer flexões todos os dias? O principal risco, ao fazer qualquer exercício, não só flexões, todos os dias é que com o tempo o corpo tende a se adaptar e você não vai continuar tendo os mesmos resultados. Isso também é chamado de estagnação muscular e ocorre quando seus músculos se tornam eficientes em realizar uma tarefa repetitiva. Por exemplo, no começo provavelmente era difícil realizar até mesmo 5 flexões. Mas eu aposto que não demorou muito tempo e essas 5 flexões ficaram muito fáceis de serem feitas. Isso ocorreu porque seus músculos se adaptaram e se tornaram eficientes. Mas não vai adiantar fazer apenas 5 flexões para sempre. Agora você precisa fazer mais repetições para continuar desafiando o corpo. Acontece que chegará um momento onde será inviável simplesmente fazer mais e mais flexões. E isso poderá limitar seus resultados se o único exercício que você tem disponível é este. Fazer flexões todos os dias também colocará estresse extra nas articulações, afinal você estará submetendo as mesmas articulações a um esforço repetitivo diariamente. Porém a execução correta do exercício dificilmente trará problemas em pessoas com articulações saudáveis. Se você estiver sentindo dores ao fazer o exercício, reveja sua execução e procure um profissional para verificar se não há um problema articular preexistente. Benefícios ao incorporar flexões na sua rotina Benefício 1 Flexões ativam o peitoral tão bem quanto o supino. Estudos que analisaram a atividade muscular durante a flexão de braço mostraram que o exercício é tão eficiente quanto o supino reto. Além disso, os ganhos em massa muscular e força foram os mesmos quando houve a mesma sobrecarga, mesmo peso usado. Isto não significa que um exercício poderá substituir o outro no treino de peito. Mas é uma prova de que flexões poderão ser tão efetivas em recrutar os músculos quanto um exercício com peso livre. E considere que nem sempre poderemos usar pesos livres, o que nos leva ao próximo benefício. Benefício 2 Praticidade Como já vimos, a flexão de braço, por ser um exercício com o peso do corpo, não requer uso de equipamento extra ou local específico para ser realizado. Esta versatilidade é muito útil já que independente de onde você esteja, trabalhando, viajando ou colonizando outro planeta, é possível fazer flexões. Salvo casos de lesões e limitações individuais bem específicas, praticamente todos podem fazer flexões. Em qualquer lugar, em qualquer hora, sem desculpas. Benefício 3 Pode ser um complemento valioso no seu treino de musculação. Mesmo que você tenha disponibilidade para treinar em uma academia, a implementação da flexão de braço no treino ainda poderá ser útil. Flexões poderão ser úteis em supersets em conjunto de exercícios como o supino, com o objetivo de gerar fadiga extra. Também é possível usar flexões como um finalizador, do treino de peito, depois que todos os exercícios com sobrecarga foram feitos. Desta forma você pode usar a flexão para extrair até a última gota de tensão que o peitoral pode sofrer no treino. Independente da situação, a flexão de braço pode ser uma adição interessante para gerar variedade à rotina e consequentemente novos estímulos. Benefício 4 Manutenção e melhora na postura Quando realizamos exercícios para peitoral com as costas apoiadas, é muito fácil fazer com que as escápulas sejam abduzidas, indo para frente, e entrem no movimento. Durante a flexão de braço, devido ao posicionamento, as escápulas serão mantidas para trás, aduzidas. Isto promove o fortalecimento da região e pode melhorar a sua postura. Além disso, todos os músculos do core, abdômen e lombar, são recrutados como estabilizadores durante o movimento. O fortalecimento do core é essencial para manter uma boa postura. Como começar a fazer flexões diariamente Para implementar flexões todos os dias é preciso usar uma abordagem controlada. Não basta apenas fazer um número aleatório de flexões diariamente e esperar que o melhor aconteça. Comece fazendo um treino-teste, experimentando quantas flexões você consegue fazer sem quebrar a execução. A partir daí, tenha como objetivo realizar uma flexão a mais a cada dia. Não são duas, três ou dez flexões a mais, faça apenas uma flexão a mais, adicione mais uma no dia seguinte e por aí vai. Isso significa fazer ao todo uma série por dia, a princípio isso parecerá ser pouco. Você será tentado a fazer mais séries e incluir mais repetições. Porém entenda que ao treinar todos os dias, você também precisará de mais recuperação. Uma maneira para fazer isso é controlando o volume diário de treino. Ao fazer uma série por dia, e ainda aumentando o número de repetições, você estará fazendo sete séries totais na semana com o devido progresso de carga, o que é muito mais preferível para a hipertrofia. Como executar a flexão de braço corretamente? Apesar da flexão possuir uma natureza e execução simples, é muito fácil deixar que vícios e pequenos erros prejudiquem a boa forma durante o movimento. Em um mundo perfeito, a flexão de braço é uma mera questão de literalmente flexionar os braços até que o peitoral chegue muito perto de tocar o chão e voltar à posição inicial. Porém muitas coisas costumam passar despercebidas e prejudicar a eficiência do exercício. Garantir que a execução da flexão seja perfeita, é crucial para hipertrofia. Posicionamento correto Dica 1 Mãos Ao se posicionar no chão, deixe as mãos para frente, afastadas em uma distância discretamente maior que a largura dos ombros e logo abaixo deles. Para não haver confusão, apenas certifique-se que seus cotovelos estejam em um ângulo de 45 graus em relação ao corpo. Com o tempo, você será capaz de fazer pequenos ajustes para usar uma distância que fique mais confortável para você. Estas recomendações são úteis como ponto de partida caso você não tenha uma base para começar a treinar com flexões. Dica 2 Pés O posicionamento dos pés pode ser tanto com um pé encostando no outro ou afastados. Use o posicionamento que permite maior conforto durante o exercício. Desde que os pés estejam no mesmo nível que as mãos estão, a distância entre eles não mudarão o foco do exercício. Dica 3 Corpo reto Ao executar a flexão de braço, imagine o seu corpo como uma linha reta gigante, desde a cabeça até os calcanhares. Quadril ou joelho não deverão estar flexionados, mas em linha reta com o restante do corpo. Pode parecer óbvio, mas é desta forma que a maioria das pessoas roubam o exercício. Dica 4 Tente olhar para frente Durante a flexão, sua cabeça deverá estar levemente para cima como se você estivesse tentando olhar para frente. Do contrário, olhar para baixo ou em direção do abdômen, favorecerá a quebra da postura, curvando a coluna e perdendo a linha reta que precisamos manter. Mantendo estas 4 dicas será possível manter a postura perfeita para realizar flexões com segurança, e de uma maneira que você possa extrair mais ganhos. Executando o movimento Ok, agora você está com o corpo em linha reta, mantendo um posicionamento adequado das mãos e pronto para fazer a primeira repetição de flexão. Com os braços estendidos, mantenha os glúteos e abdômen ativados enquanto baixa o corpo até que os cotovelos estejam 90 graus ou menos. Dependendo da sua experiência e flexibilidade, você pode descer mais que 90 graus até que o peitoral toque ou chegue próximo do chão. Assim que atingir o máximo da fase excêntrica, pare momentaneamente para evitar impulsos e suba até voltar à posição inicial. Repita o processo por quantas repetições desejar. A partir do momento que sua forma quebrar e você começar a curvar o corpo para conseguir mais repetições, a série terminou. Tenha em mente que fazer 11 flexões perfeitas sempre será melhor do que fazer, por exemplo, 10 flexões perfeitas e 5 extras com uma forma, apenas para atingir 15. No mais, a execução da flexão de braço é simples. Se fosse possível dar uma única dica para realizar a flexão de braço corretamente, esta dica seria ter certeza de que o tronco e pernas, durante o movimento de descida e subida, estão formando uma linha reta. Agora vou falar mais alguns benefícios ao fazer flexões diárias. Benefício 1. Mais força. Ao adicionar progressivamente mais repetições todos os dias, você gerará sobrecarga progressiva, um dos principais gatilhos para gerar força muscular. Isso sem precisar recorrer à sobrecarga extra, usando anilhas e halteres, o que ótimo para quem quer fazer musculação em casa e não tem equipamento. Benefício 2. Fortalecer o core, sem fazer abdominais. Embora flexões trabalharão peitoral, tríceps e deltoides, todos os músculos do core serão engajados durante o movimento. Principalmente os músculos transverso e reto do abdômen precisarão trabalhar duro para manter sua coluna reta durante as flexões. Isso não só fortalece o core, prevenindo lesões, como trabalha os músculos do abdômen sem precisar fazer centenas de abdominais. Benefício 3. Metabolismo mais rápido. Como as flexões recrutam vários músculos ao mesmo tempo, o coração precisará elevar os batimentos para fornecer sangue para vários sistemas musculares. Isso, de quebra, aumentará a taxa metabólica no corpo, auxiliando discretamente na queima de gordura, ou prevenção no acúmulo da mesma. Como conseguir fazer mais flexões? A melhor maneira para conseguir fazer cada vez mais flexões, é fazendo flexões. Mesmo que você consiga fazer apenas uma flexão de braço com boa forma, se você fizer insistir a cada treino, este número vai aumentar rapidamente. Se você não consegue fazer flexões, o que não é raro também, e não é possível completar sequer a primeira repetição, você pode começar a fazer o exercício posicionando as mãos em um local levemente mais alto. Fazer flexão com as mãos em um banco ou usando livros, são duas ótimas opções. E, por favor, não faça flexões com os joelhos no chão. Ao mesmo tempo que isto facilita o exercício, é muito fácil quebrar a forma e não fazer os músculos que queremos trabalharem. Use uma posição elevada para as mãos e quando estiver conseguindo 10 repetições dessa forma, você está pronto para tentar a flexão normal. Quantas flexões devemos fazer? Quando o objetivo é hipertrofia muscular, vemos nos focar em fazer entre 6 a 12 repetições da série. Não há problema em ir além desse número, repetições altas também possuem seu lugar no treino. Repetições acima de 12 poderão amplificar a irrigação sanguínea na região e aumentar a capacidade dos músculos em suportar o acúmulo de ácido láctico. Contudo, a partir do momento que você for capaz de fazer 3 ou 4 séries com 20 repetições cada, sem qualquer problema, está na hora de adicionar dificuldade ao movimento. Estas dicas são úteis para dificultar a flexão comum. Dica 1. Diminua a velocidade da execução. Em vez de se importar com o número total de repetições, geralmente feitas na velocidade da luz, importe-se em fazer cada repetição de maneira lenta, tanto a porção positiva, subida, como negativa, descida. Sim, o número de repetições vai cair drasticamente. Mas isto é irrelevante já que agora você estará exigindo mais do seu corpo e quando você estiver fazendo o número antigo de repetições dessa forma, significará que você ficou ainda maior e mais forte para isso. Dica 2. Diminua o descanso entre as séries. Isto também fará cair o número de repetições drasticamente, mas aumentará exponencialmente a intensidade do treino. Ao diminuir o descanso entre as séries, você não permite que os músculos se recuperem completamente e tenham que se adaptar à nova situação. Dica 3. Faça pausas na descida, durante e na subida. Em vez de fazer o exercício de maneira contínua, experimente implementar pausas durante o exercício. Pode ser no topo, no meio ou no final. Isto vai aumentar a dificuldade do exercício drasticamente, forçar contrações isométricas e aumentar a quantidade de força que você precisa fazer para continuar a série. Agora vou te mostrar algumas variações da flexão para turbinar seu treino. Conforme o tempo passar, usar flexões básicas poderão não ser o suficiente para desafiar os músculos a crescer. Felizmente, existem variações da flexão de braço que poderão ser usadas para adicionar dificuldade ao exercício e continuar gerando estímulos para a hipertrofia ocorrer. A seguir veremos apenas as mais efetivas. Variação 1. Flexão com os pés elevados. Elevar os pés durante a flexão aumenta a tensão na cabeça clavicular, superior, do peitoral e deltóides. Ao usar esta variação, apenas tenha certeza de manter o mesmo posicionamento com o corpo fazendo uma linha reta. E quanto mais alto os pés estiverem, mais o deltóide anterior será trabalhado, e menos o peitoral. Use esta forma de flexão com cuidado caso tenha ombros problemáticos. Variação 2. Flexão diamante. Flexão diamante é uma variação extremamente eficaz para dar maior foco ao tríceps. A mudança aqui é manter as mãos próximas formando um triângulo, ou diamante, com os dedos. A leve rotação nos punhos e proximidades das mãos obrigarão mais trabalho do tríceps do que qualquer outro grupo muscular. Variação 3. Flexão pleométrica. Pleometria envolve recrutar vários músculos de uma só vez de forma rápida e explosiva. Isto é útil para construir força e gerar tensão mecânica nos músculos, um dos gatilhos mais importantes para a hipertrofia. A flexão pleométrica envolve realizar a descida do exercício normalmente, mas subir explodindo ao ponto das mãos saírem do chão. Variação 4. Flexão com apenas uma mão. Esta variação é uma das mais difíceis de fazer e pode ser uma forma de adicionar muita dificuldade ao exercício e sobrecarregar cada lado do corpo de forma individual. Aqui os pés precisam ficar afastados ou não haverá estabilidade suficiente para executar o movimento. É possível usar uma elevação na mão para facilitar o exercício até você construir força suficiente para conseguir fazer a flexão com uma mão totalmente na horizontal. Progredir na flexão diamante, por treinar com braços próximos, também facilita esta variação. Essas foram as dicas do vídeo de hoje, o que você achou? Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal sobre o mundo da musculação. Não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal, até a próxima!